É super importante, principalmente eu que venho da área de relações internacionais, a minha formação e é algo que a gente sempre debateu dentro da minha formação e depois na prática, que a gente precisava transformar isso que é no mundo das ideias, nessa relação binacional, mas em ações práticas, em políticas públicas que unam de fato as duas cidades. Porque as relações binacionais elas existem entre as pessoas, mas as políticas públicas a gente sente falta. Então o destino binacional ele traz isso, traz o que tem de melhor nas duas cidades para a cultura como destino turístico em diversas áreas de turismo rural, do turismo do vinho, da gastronomia, então a gente está bem feliz com isso. Rafa, quanto pode o município, desde a Câmara, estar respaldando o tema do turismo? Quanto se pode incentivar nessa difusão e trabalhar como tal nesse destino binacional? Primeiro, eu sou vice-presidente da comissão, nós temos uma comissão dentro da Câmara de Vereadores de Cultura. Então dentro dessa comissão de cultura a gente pode trabalhar um exemplo, tem um plano agora municipal de cultura que precisa ser aprovado na Câmara de Vereadores. Então qualificar esse plano municipal de cultura e aprová-lo vai ser muito importante para ajudar no desenvolvimento de destino binacional. De outras formas também a gente está trabalhando ali a partir do nosso gabinete em parceria com alguns ediles o evento que vai ser a Semana de Inovação Binacional. Ou seja, é mais uma forma da Câmara de Vereadores e da Runda Departamental também ajudar nessa questão no destino turístico binacional. Como vem o trabalho em conjunto com os ediles justamente para este projeto da Semana de Inovação? A gente está caminhando, todas as semanas a gente se reúne a cada 30, uma hora, que faz parte inclusive do ecossistema binacional de inovação. Dentro do ecossistema binacional de inovação nos encontramos, nos conhecemos, vereadores de Santana do Livramento e Edites de Ribeira, e a gente está trabalhando junto para aprovar primeiro a Semana Binacional de Inovação e depois aprovar também outros projetos conjuntos que tratem a inovação entre as duas cidades. Como vem sendo o trabalho na Câmara de Vereadores? Como está? O clima mudou? As respireções com a prefeita? Como está? É, eu acho. É um pouco novo para mim também, eu que não venho da área da política, assim, propriamente dita, dentro da Câmara de Vereadores. Tem dias que são mais tensos, tem dias que são mais calmos, mas eu acho que vai passar esse momento de turbulência e a gente precisa avançar, porque eu acho que a turbulência, esse clima, complica para nós vereadores também pensar políticas de longo prazo, entende? Então, a minha expectativa é que essas coisas possam se acalmar, possam se resolver e a gente possa pensar políticas de fato que possam mudar a realidade da nossa região. Você está pensando mais em fazer política pensando em eleições que fazer política pensando em o povo? É, exatamente o contrário. A gente precisa pensar políticas para as pessoas, né? E aí, pensar políticas para as pessoas, a gente precisa pensar políticas de longo prazo, que às vezes você não vê o resultado amanhã, no sentido de, ah, eu vou fazer hoje e amanhã eu vou querer... fazer hoje, daqui a três, quatro anos, ou quem sabe eu vou colher quando eu não estiver mais lá na Câmara de Vereadores. Então, isso é responsabilidade com a política.